Fala pessoal eu estou aqui para mais um vídeo e hoje gente eu vou mostrar aqui para vocês algumas plantinhas que cresceram né porque eu tô fazendo um vídeo atrás do outro de plantinhas que cresceram por causa pessoal que elas crescem muito rápido né e por isso que eu tô fazendo os vídeos aqui e de plantas que cresceram mas aqui ó pessoal começando aqui nesse canteiro aqui algumas coisas que cresceram vamos começar aqui pelo pelos nossos queridos alfaces olha o tamanho que ele já tá pessoal ele tá bem grande né olha isso essa pimentinha aqui do meio também começa a crescer bastante pimentinha ó ela é bem ardida viu pessoal olha aqui esse 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 nossa esqueci o nome esses alfaces ó eles estão bem grandinhos também ó olha isso é olha o tamanho desse aqui ó esse aqui ele também tá bem mais grande ó pessoal olha isso também molhado porque acabou de chover aqui ele também tá bem grande e esse pé de cebolinha replantado aqui né eles já começaram a ficar aí para frente tá vendo pessoal agora eles não agora eles não morrem não agora eles vai para frente não é possível né pessoal olha isso ah pessoal queria mostrar aqui para vocês quase caí aqui quero mostrar para vocês aqui também que essa pimenta de cheiro aqui também nasceu mais uma aqui olha aqui que bonitinha ó a gente vai deixar ela para a gente para a gente ter mais pimenta de cheiro né a gente quer ter uma uma reprodução uma produção aqui de pimenta de cheiro bem grande por isso que a gente tem muita pimenta de cheiro então vamos deixar aqui né pessoal olha aí que bonitinha que ela está em segundo lugar segundo não né pessoal quase em terceiro né em terceiro lugar temos aqui a nossa rúcula cultivada gigante folha larga né pessoal olha aqui o tamanho que ela já tá tá se vocês vão ver olha aqui as folhinhas dela ela já tá bem grande né olha aqui isso aqui foi a primeira que a gente plantou olha o tamanho que ela já tá tá bem grande mesmo né pessoal aí vocês devem estar se perguntando o que que essa linha aqui o que é isso aqui também esse buraco que eu fiz então se vocês viram último short eu pus algumas sementes aqui de almeirão não sei isso aqui ó pessoal isso aqui é né ou sei que a rúcula cultivada mas aqui eu só sei que não é a o agrião que eu acabei de plantar aqui porque não é possível que ele não já nasceu né em 20 minutinhos não pode olha aqui pessoal mas esse aqui foi o agrião que eu plantei olha aqui o agrião que eu plantei que esse esse risco aqui também é pessoal também é agrião olha aqui se vocês vão verem esse prático aqui ó ele é agrião olha aqui vou pôr de cabeça pra baixo pra vocês verem ó agrião né e vamos ver a raça dele pessoal ó é agrião da terra tá pessoal ele chama agrião da terra tá só queria avisar isso pra vocês saberem qual que é a raça dele ó e pessoal olha o tamanho que essa pimenta de cheiro já tá ela tá bem grande né olha isso pessoal elas cresceram bastante olha isso eles cresceram muito né mas pessoal esse foi o vídeo de hoje tá bom deixe seu like se inscreva-se no canal ative o sininho de notificações e até outro vídeo tá bom pessoal tchau tchau